Fala galera, estamos aqui com o nosso Beipião e saca só aqui ó, ó, fazendo alguns malabarismos aqui para vocês e opa, caraca o tamanho desse peixe velho, parece um tubarão, não vou chegar muito perto, mas eu vou pegar esses aqui ó, pronto, conseguimos aqui, excelente pescaria, vamos já nos alimentar, obviamente. Eita nossa, do nada faleceu ali o peixe velho, que isso, encalhou aqui, não escapou, ele está fugindo da gente, nossa, está loucaço o peixe, vamos pegar mais alguns aqui ó, pronto, consegui, maravilha, vamos soltar, aí agora a gente sai aqui e já nos alimentamos novamente, O bom é que tem bastante peixe aqui, então será perfeito para nós conseguirmos equilibrar a nossa saúde e no caso a nossa fome, caraca o tamanho, o peixe faleceu aqui velho, tá vou pegar mais um ó, foi, ok me afasto agora, daí a gente se alimenta e volta, Sério, parece muito um pinguim, até o jeito aqui ó, de pular e nadar, pronto, mais um pouco, e eu acho que se a gente devorar mais dois peixes, eu acho que já resolve aqui a nossa fome, E aí a gente pode começar a migração e tentar pegar algum outro Beipion, para ser nosso amigo né, no caso, não para a gente devorar ele. Hashtag graças a Deus. Aí, 100% agora, vamos continuar nadando aqui, opa, tem algumas piranhas, aí vamos lá então, vou nadando aqui, tentar encontrar alguma coisa interessante mais para frente, tomara que a gente consiga encontrar né, Mas, acho difícil, eu estou num local meio isoladinho aqui, de repente a gente pode até se aventurar, não sendo na água, o que pode ser um problema para a gente, é meio perigoso né, mas na água também é perigosa, Pode ser que a gente dê de cara com algum Deino, ou algum dinossauro que esteja à espreita, e falando em Deino, já tem um aqui na frente, bem grande, vou pular por cima dele ó, se liga, chegando aqui, foi. Aí ó, opa, bati nele, maus aí Deino, não, não, calma, 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 ai caraca, eu ia zoar aqui, quase fui zoado, é, não está nem aí para a gente, vou ficar saltando aqui perto dele, e aí Deino, beleza, aí ó, e aí garoto, já saltei para cá, aí pegando velocidade, o bom é que ele não está nem aí, Tem mais um Deino aqui ó, dessa vez é um filhote, tem dois Deino, nossa, eu achei que era uma carcaça, olha só ali, família de Deino aqui velho, tá, vamos continuar. Felizmente, eles são Deinos do bem, então a gente conseguiu sair aqui livre, sem quase ser devorado. Agora eu estou aliviado. Eu estava saltando aqui só para admirar a paisagem, e acabei de ver um Carnotauro adulto tomando água, ele está aqui na minha esquerda, eu só não sei se ele foi embora agora, provavelmente sim, porque ele deu meia volta, O que é arriscado né, tomar água aqui, tipo, sei lá né, poderia chegar um Deino e devorá-lo, mesmo sendo Carnotauro é meio perigoso, ele estava bem aqui ó, será que ele foi para lá? Tem nem pegada aqui velho, opa, olha ali tem peixinho para nós, uh, passou um Deino aqui, opa, chegou outro Deino, manda amizade, aí amigo, Calma Deino, calma, caraca, está cheio de Deino velho, ui, saltei aqui, está meio perigoso, não sei se é uma boa ideia a gente ficar aqui, por isso que o Carnotauro tomou água e vazou né, já deu para ver o perigo. Eu acabei saindo da água aqui, porque eu achei um pouco perigoso, já estava se aproximando aqui vários Deinos, inclusive daquela direção, eu não sei se, sei lá, tem um Criadouro de Deino aqui na frente, o que é possível, Porque vocês viram a quantidade, mas está, sei lá, meio sinistro. Oh, olha lá passando, correndo lá a toda velocidade, já temos um Predador Terrestre, acho que eu vou saltar daqui ó, se liga, e foi. Uh, maneiro demais galera, maneiro demais. Tá, vamos indo aqui, porque eu acho que os Deinos já cruzaram para lá, o que é bom para a gente. Ih rapaz, tem um Omni aqui ó, ai, um Omni Raptor quase me pegou, ele está com a perna quebrada, hi, hi, manda ameaça para ele. Aí rapaz, aqui para ti ó, ele vai vir, quer ver, se liga. Ah, está com a perna quebrada, hi, hi, hi. É o Manexado, hi, hi, hi. Opa, hi, 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 hi. Trollando aqui um Omni Raptor. Ih rapaz, ele está com a mãe agora, mandei ameaça, oh, oh. Ai, 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 nossa quase, nossa brinquei demais agora. Nossa, passou muito perto, tá bom, tá bom, já entendi, vambora. Vamos sair daqui. Caraca, quase que eu virei comida, maluco, não dá para brincar. Nossa, foi por pouco, tudo bem né, que eu ia merecer, porque eu pedi, eu cheguei ali, fiquei zoando o filhote por estar com a perna quebrada, quase que a gente virou alimento. Alguém tentou aqui criar uma armadilha, olha só, tem um peixinho bem aqui na beirada, mas não tem nenhum deno aqui em volta. Não que eu esteja vendo né, pode estar escondido aí, sei lá. Bom, vamos seguindo aqui. Ah, tem um ali ó. Olha só, ou é um peixe? Agora eu já não sei, pode ser um peixe. Vou me aproximar para dar uma olhada e aproveitar e já pescar aqui ó. Pô, mas peguei no ar? Sério? Não, não consegui pegar. Tá. Vamos ver se é um peixinho. Ou é um deno, eu acho que é um deno. Caraca, é um deno velho. Que ele ó. Ô deno. E aí garoto. Ah, eu peguei um peixe aqui ó, nem vi. Mandar amizade para ele. Ué. E aí? Tudo bem? Amigo? O cara tá mandando uns códigos para nós, eu acho. Ok, chega de brincar com o deno aqui, porque pode chegar outro pela retaguarda. E vamos continuar viagem. Olha só, mais uma armadilha aqui. E realmente dessa vez não tem ninguém. Lá tinha um deno né, aquele albino. Só que aqui não tem ninguém. Ou esse peixinho aí faleceu encalhado. O que é bem possível, na verdade. Agora eu tô andando aqui no meio do mato. Já que infelizmente eu tive que sair da minha rota da água. Porque tem uma cachoeira no meio do caminho. Mas vou seguindo aqui ó. Dificilmente alguém me encontraria no meio do mato. Até porque eu sou um bebê né. Olha o meu tamanho. Vou dar mais uma volta. Eu até vou tomar água. Tá, ali tem peixe. Ok. Ai, ai. Que isso velho? Um galimimos me deu um chute. Caraca. Um galimimos filhote ainda por cima me deu um chute. Que isso cara. Vou dar ameaça pra ele. Ah não, galimimos. Toma. Aí mordi. Ah, na água tu vai ver cara. Eu tomei mó chutão do galimimos velho. Do nada. Eu achei que ia estar sozinho aqui. Vou dar um grito. De repente eu alerto algum predador. Aí vamos pegar esse galimimos aí ó. Toma. Nossa velho. Caco de patada que o cara me deu. Tá, vou ter que me afastar agora. Vambora. Pronto. Eu acho que eu consegui me afastar agora. Já to bem longe desse galimimos maluco. Só pode ser trollador. Não é possível. Já estamos aqui nos recuperando. Maravilha. Aquele galimimos de fato desistiu da gente. O que é muito bom. Porque ele tava loucaço. Que isso maluco. Eu não sei o que ele queria. Tudo bem né. Ele é um onívoro aqui. Mas eu sou um simples Bapion. Pra que tanta agressividade. Eu nem fiz nada pra ele. Poderia, sei lá né. Ser meu amigo. E a gente andar junto perambulando. Perante esta imensidão. Mas ele quis me atacar. E ele não tá me seguindo. Não. Eu aqui também já me curei. Então. Quer dizer. Me curei entre aspas né. Pelo menos a gente não tá sangrando. Nem nada. Maravilha. Já me afastei aqui de todo tipo de predador. Consegui chegar em um local. Aliás. Pelo que parece muito bom. Já que não tem nenhum predador aqui né. E tá cheio de peixe. Como a gente pode ver aqui na frente. E já peguei um aliás. Nossa. Pera aí que eu errei. Pronto. Agora eu peguei. Finge que eu consegui ter primeira. Pronto. Aí ó. Chegamos na cachoeira. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E claro. Ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti